O melhor esconderijo, a maior escuridão, já não servem de abrigo, já não dão proteção. A líbia bombardeada, a libido e o vírus, o poder, o pudor, os lábios e o batom. Há um muro de concreto, entre nossos lábios, há um muro de Berlim, dentro de mim. Tudo se divide, todos se separam, duas Alemanhas, duas Coreias, tudo se divide. Todos se separam que a chuva caia como uma luva, um dilúvio, um delírio, que a chuva traga alívio imediato. Que a noite caia, de repente caia tão demente quanto um raio, que a noite traga alívio imediato. A noite caia, de repente caia tão demente quanto um raio, que a chuva traga alívio imediato. Legenda Adriana Zanotto